Olá, queridos companheiros, companheiras desta nossa comunidade Paz e Bem e também da Pós-TV 247. Paz, bem e fraternidade para vocês que nos acompanham nesse programa 950. Que caminhada bonita a gente nessa comunidade Paz e Bem vem realizando, já se aproximando cada vez mais do milésimo programa que todos os dias bem cedinho chega a tantos cantos do Brasil. E hoje, dia 28 de junho, já a véspera de uma festa bonita, festa popular, que é a festa de São Pedro, amanhã dia 29. Em outros momentos as nossas comunidades, nossas cidades estariam preparados, os festejos, concluindo os festejos dos santos juninos, santos populares, que rende para a gente tanta festa bonita. Mas quero conversar aqui com vocês brevemente sobre uma palavra, um conceito, não é só uma ideia, um modo de ser. Quero falar sobre sinodalidade. Uma palavra que a gente tem escutado bastante no último período e, às vezes, a gente pode não estar dando a atenção necessária que sinodalidade nos pede. Porque falar de sinodalidade não necessariamente é falar de sínodo. A gente escuta também, passou agora o sínodo há pouco tempo para a Amazônia, mas também a gente passou pelo sínodo da família, da juventude, tem preparado e convocado já pelo Papa um próximo sínodo. Mas falar em sinodalidade é ainda maior do que falar de uma reunião de bispos. E para falar de sinodalidade, a gente pode voltar até para a etimologia dessa palavra que vem do grego. Então, sínodo, sim, com, odos, caminho. Então, daria ali um caminhar com, caminhar juntos. Ou seja, uma primeira definição para essa palavra, caminhar juntos, caminhada comum, que nos lembra um pouco também a própria etimologia de eclésia, igreja, também vendo grego, reunião de cidadãos, reunião de gente livre. E se a gente junta esses dois conceitos, sínodos e eclésia, a gente tem um conceito, um valor do que pode ser e como devemos ser igreja. Uma igreja da caminhada comum, onde todos participam da caminhada. Ou seja, uma igreja sinodal, uma igreja do povo de Deus que caminha. É interessante quando a gente fala de caminho, a gente utiliza muito nas nossas comunidades essa referência do caminho, porque quando a gente caminha, a gente quer saber para onde vai, mas também como vai, por que e para que vai, com quem e para quem vai. E essas respostas, numa perspectiva da sinodalidade, esse conjunto de desafios é respondido coletivamente, porque é um itinerário comum que a gente quer traçar. Então, para onde vamos, com quem vamos, para que vamos trilhar, qual é esse itinerário que vamos fazer enquanto igreja, povo de Deus. São respostas, desafios que a gente trilha coletivamente. E trilha coletivamente porque a gente, e o Vaticano II, resgatou isso, nesse conceito do povo de Deus. Todos somos corresponsáveis pela vida da igreja. Todo povo tem a sua ministerialidade fruto do batismo. É interessante trazer essa perspectiva da sinodalidade como um valor, um modelo de ser igreja, porque a gente vai percebendo que os frutos do Vaticano II, as reformas eclesiais, pastorais, elas estão acontecendo, estão em curso. Isso é importante, a gente não apagar esse evento histórico, pneumático, fruto do Espírito, do sopro renovador, que acontece e haverá de trazer para a gente também ainda muitos frutos. É interessante a gente resgatar a própria Lumen Gentium, no concílio que traz toda essa ideia de igreja, povo de Deus, coloca da questão da dignidade de filhos de Deus, que a gente alcança também pelo batismo, mas que nos dá cidadania eclesial. Ou seja, a gente não é apenas um operador nesse corpo. Todos fazemos parte desse mesmo corpo, mas rompe um pouco aquela ideia de uma igreja discente e docente, ou seja, de uma hierarquia que é docente e de um laicato que é discente, de uns poucos que mandam e de muitos que obedecem, de uns poucos que falam e de muitos que escutam, de uns poucos que ensinam e de muitos que aprendem, de uns poucos que guiam e de muitos que seguem. Porque a igreja, na mística da sinodalidade, todos ensinam e aprendem na comunidade. Então a primeira coisa para a gente perceber, resgatar e viver esse valor da sinodalidade é a gente resgatar a ideia de vínculo comunitário, resgatar a ideia de consciência comunitária, e que nós somos igreja em comunidade. E aí eu acho que a partir disso a gente consegue fazer tantas reflexões. Mas dizer que uma igreja sinodal é uma igreja essencialmente carismática, e quando eu digo uma igreja essencialmente carismática, não digo aqui de movimento eclesial, de renovação carismática, de modo nenhum, mas é porque ela é motivada pela diversidade de carismas. E aí Paulo é muito feliz quando nos apresenta essa ideia de uma igreja que caminha, que segue, que se realiza a partir de carismas, a partir de tantos dons, serviços, ministérios, que acontecem na comunidade para a comunidade. Essa multidão de dons não é para benefício próprio, não é para a gente sufocar, porque muitas vezes a estrutura, quando a estrutura da igreja não é sinodal, e ela ainda não é sinodal, a tendência é sufocar o sopro do espírito. E uma igreja que é essencialmente carismática, ela resgata, ela acolhe, ela utiliza dessa diversidade bonita para gerar comunhão, para gerar comunidade. Então como que a gente pode, de fato, ser uma igreja que vivencia esses carismas? Isso vai nos ajudar a romper o clericalismo, vai ajudar a romper o centralismo, o autoritarismo, porque nos coloca a perceber que todos nós temos um papel essencial, de que na vida da igreja não existe passividade, não existe membro passivo. Todos nós, com cidadania eclesial, somos membros ativos, sujeitos também de direitos nesse corpo eclesial. Acho que é importante a gente trazer isso. A gente poderia até resumir também uma caminhada de sinodalidade, não como um democratismo, de modo nenhum é isso, mas sem dúvida traria elementos de uma vivência democratizada, não apenas como gestão, modo de organização, mas de que todo mundo possa se ver, se encontrar, se perceber, e na consciência de que todo mundo pode cumprir o seu papel, a gente de fato ser diferente. Porque o que nos torna missionários na vida da igreja não é a consagração, não são os votos, não é a provisão que o bispo envia, mas o que nos faz missionários é de fato a marca do batismo e a adesão ao projeto salvífico de Jesus de Nazaré. Isso sim nos torna e nos coloca essa marca de discípulos missionários, como bem dizia também o documento de Aparecida. E aí, eu acho que a grande oportunidade que esse momento nos traz, quando a gente vem trazendo muito ultimamente na vida da igreja a palavra sinodalidade, é a oportunidade de resgatar o fruto do concílio, resgatar o emergência, resgatar a ideia de povo de Deus, mas também resgatar tantas iniciativas pastorais de vivências eclesiais que aconteceram em tantas igrejas particulares, em tantas comunidades eclesiais de base, que indicam e que colocavam a igreja numa caminhada à dicionalidade. E que tantas dessas ações foram até mesmo apagadas na história recente da igreja. Eu acho que é importante também a gente colocar isso, porque a igreja da sinodalidade é também a igreja da escuta. E não é novamente o povo que escuta a hierarquia. Não é apenas isso. Não é assim que se estabelece a escuta. É onde os membros se escutam. Mais que isso. Eu acho que essa é a doçura da gente perceber. E porque eu digo que não necessariamente falar de sírudo é falar de sinodalidade. Evidentemente foi uma riqueza Paulo VI lá em 65 ter nos proporcionado a ideia de sino dos bistos. Mas porque corresponsabilidade eclesial se faz também com uma amplitude muito maior do que com o conjunto também do episcopado. Eu acho que esse é o desafio maior. A gente acompanhou o processo de escuta do sino da Amazônia que eu acho que teve mais de 85 mil pessoas envolvidas num processo de escuta. Isso indica um momento uma experiência bonita de como é também caminhar para a sinodalidade. E perceber que tudo aquilo que era falado conversado pensado sonhado para que a igreja na realidade amazônica fosse de fato fraterna sinodal samaritana próxima da acolhida da participação tudo aquilo que era refletido na comunidade foi levado também aos ambientes comuns do sínodo que aconteceu em Roma. Mas queria trazer também a realidade aqui da igreja de São Paulo que em outros momentos viveu também experiências de caminhada sinodal. E hoje a gente se depara numa realidade eclesial numa grande metrópole de mais de 11 milhões de habitantes onde existem várias igrejas particulares várias dioceses que não criam um contato um elo comum de fazer pastoral e de tentar responder conjuntamente os desafios que são tantos de uma cidade tão grande. Como também fazer com que a perspectiva da sinodalidade nos faça perceber que a caminhada conjunta coletiva unida é o que vai fazer a gente também gerar um espírito de uma igreja cada vez mais presente na vida do povo. Evidente que para tudo isso a gente precisa se abrir para uma renovação eclesial para uma conversão pastoral. O documento de Aparecida já dizia isso o Paulo Francisco em tantas oportunidades coloca isso e o documento para o caminho da Assembleia Eclesial Latino-Americana que está para acontecer em novembro agora de 2021 coloca o clericalismo como grande obstáculo para uma igreja sinodal. É interessante que resgata uma fala do Papa Francisco que diz assim vale a pena recordar que entramos todos na igreja como leigos desde o primeiro sacramento que recebemos e que sela nossa identidade para sempre é o batismo. é isso que nos faz irmãos de caminhada nessa igreja que é povo de Deus que não fica parada que caminha na construção e realização do reino de Deus. Mas é bom a gente perceber também tudo isso como processos de como que a gente também aproveita e absorve na lógica das nossas comunidades o chamado por exemplo da Assembleia Eclesial uma oportunidade de a gente experimentar vivências sinodais de a gente experimentar romper com o clericalismo de a gente experimentar conquistar uma nova consciência comunitária de uma eclesiologia que abraça que alcança e que pede participação de todos. É bonita essas palavras que pra gente nessa experiência latino-americana mas também do Brasil durante muito tempo realizou as Assembleias dos Organismos do Povo de Deus participação era a palavra que definia esse modelo de igreja nossa comunhão missão esse também é o tema do sínodo dos bispos de 2023 que agora o Papa adiou que tem como tema a sinodalidade um sínodo para discutir e para pensar caminhos de proporcionar para todo mundo essa igreja sinodal de comunhão de participação e de missão é interessante que em 2015 isso em 2015 quando o Papa escreveu uma carta celebrando os 50 anos da convocação e da publicação aliás do modo próprio de Paulo VI que criava a estrutura do sínodo dos bispos ele dizia que sinodalidade é um conceito muito fácil de falar de traduzir em palavras mas muito difícil de ser implementado justamente por isso porque aquilo que eu dizia autoritarismo centralismo clericalismo essa ideia de mirarquia cada vez mais fechada ranzinza autorreferencial impossibilita uma vivência mais plural de consciência do povo de Deus e eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar porque a sinodalidade ou seja quando a gente vai falar na tranquilidade de ser ouvidos e também naquilo que é de responsabilidade nossa também de um ideal de corresponsabilidade a gente vai começar a tratar falar a partir de uma igreja real e não de uma igreja oficial porque na igreja real já acontecem tantas outras coisas que gestam mudanças mais estruturais renovações eclesiais na vida e no corpo da igreja e que às vezes parece que a gente em momentos de assembleias em momentos mais comuns em momentos maiores fala apenas de uma igreja oficial que não é aquela que acontece perto de nós digo isso porque quantos de nós conhecemos camaradas leigos e leigas participantes das nossas comunidades que cientes conscientes da sua cidadania eclesial celebram momentos de bênção para casais de segunda união e casais homoafetivos indicando aquilo que a igreja se faz presente onde o povo se faz presente e aí a gente percebe às vezes que na igreja oficial isso não é possível isso não acontece ou então quando a gente fala da ministerialidade da figura da mulher na vida da igreja as nossas comunidades de base são essencialmente femininas o presbitério das nossas comunidades são femininas é a ministra da palavra são as ministras da eucaristia são as coroinhas são as leitoras e na maioria das vezes são as mulheres que habitam e que trabalham e que animam e coordenam as nossas comunidades isso acontece elas nas nossas comunidades como ministras conscientes do seu papel eclesial conduzem momentos de celebração da palavra com acesso à eucaristia conduzem momentos de batismo também animam momentos como testemunhas qualificadas de matrimônio ou seja fazem acontecer a igreja no chão das suas realidades mas quando a gente vai para a igreja oficial parece que esse acesso é cada vez mais difícil é por isso que sinualidade é tratar é falar é conversar numa igreja real que é aquela igreja que acontece e que se a gente perceber tudo aquilo que acontece a luz do espírito soprado pelo espírito a gente vai sem dúvida conseguir romper os guetos e romper uma lógica muitas vezes de movimentos e se perceber como um corpo só que recheados de carismas dons serviços diferentes nessa diversidade gera comunhão e um caminho comum trilhado por todos nós é esse itinerário de salvação itinerário de libertação que nos leva ao reino que a gente é convidado a trilhar acho que a gente tem oportunidade em algum outro momento conversar também sobre os processos que Francisco nos indica e nos convida a caminhar e sinais que ele dá também de proporcionar também vivências sinodais o próprio processo de reforma na cura indica isso a própria recepção de novos rostos na cura romana indica isso agora para a congregação para o clérice de Castério o Papa convidou um cardeal não um bispo ou seja nem cardeal é um bispo sul-coreano ou seja a periferia da igreja lá da Ásia traz um bispo sul-coreano de uma pequena diocese para comandar para animar a congregação para o clero porque ele sabe que sem uma reforma no clero dificilmente se dará uma reforma no corpo da igreja porque é ali também que se tem que levar a consciência dessa igreja que é povo de Deus onde não há apenas essa coisa de que alguns falam e muitos seguem e obedecem mas que a gente constrói e constitui a vida o caminhar da comunidade conjuntamente e é interessante isso então quando a gente olha o exemplo das caminhadas sinodais da igreja da Alemanha e da Austrália mas também como não falar das tentativas tantas da América Latina de ser uma igreja cada vez mais próxima e aí com a maravilha que foi para a gente Medellín Puebla eu acho que a gente tem que também ter essa oportunidade de resgatar tudo isso e falando em resgate eu olhava esses dias na prateleira e lembrava que igreja carisma e poder completa 40 anos foi em 81 que Leonardo Boff lançou essa obra que eu acho que vale a pena a gente resgatar também sobretudo para recordar essa vivência dos carismas porque é justamente no carisma que a igreja acontece e aí queria aqui para a gente encerrando esse momento gostoso de bate-papo nosso trazer um trechinho do livro de Leonardo Boff na igreja não há membros passivos alguns comandando e outros comandados cada qual dentro do corpo exerce alguma função por isso todo cristão é um carismático Paulo o diz cada um tem de Deus o seu próprio carisma um do modo outro de outro a cada um é dada a manifestação do espírito para a utilidade comum São Pedro o confirma da mesma forma cada um segundo o carisma que recebeu comunique-o aos outros como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus os atos falam que o espírito se difunde sobre todo sobre todo o ser acho que é interessante a gente voltar as cartas paulinas e perceber a riqueza de uma igreja carismática que se realiza usando de todos nós de cada um de nós como membros de um único corpo é assim nessa consciência de comunidade de comum que a gente vai conseguir seguir e encerro dizendo que ter um sínodo não pressupõe uma caminhada sinodal ter reuniões mensais nas nossas comunidades não pressupõe uma caminhada sinodal ter momentos de assembleia nas nossas dioceses e nos nossos organismos não necessariamente faz desses ambientes ambientes de caminhada sinodal é preciso a gente ganhar consciência do nosso papel como cidadão eclesial como corresponsável e fazer uma igreja toda ela ministerial samaritana próxima e pobre para vencer a pobreza essa igreja que queremos ser marcados por essa graça do batismo muito obrigado paz e bem a todos vocês e a gente vai se encontrando nessa caminhada bonita igreja é povo que se organiza oi a gente vai se manifestar